Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus eternamente Olá meu irmão, minha irmã, que alegria mais uma vez, mais uma semana aqui juntos, dia 19 de agosto, nesse mês vocacional para juntos refletirmos o Evangelho deste dia Meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia o Evangelho de Mateus proporciona para nós uma reflexão bastante interessante A Escritura Sagrada de hoje vai nos dizer que alguém se aproxima de Jesus e esse alguém é um jovem que se aproxima de Jesus e lança para Jesus uma pergunta bastante profunda O que ele deve fazer para alcançar a vida eterna, o reino de Deus? Jesus, como sempre, bastante atento aos questionamentos do povo, da multidão, dos seus discípulos e apóstolos e Jesus convida esse jovem, meus irmãos e minhas irmãs a obedecer os mandamentos que todos nós conhecemos Amar a Deus sobre todas as coisas, não cobiçar, não matar Esse jovem, mais uma vez, devolve para Jesus dizendo Mas eu já observo esses mandamentos E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, está um grande desafio para todos nós Jesus lança um convite extraordinário para esse jovem Uma coisa e apenas uma coisa ainda resta Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me O relato bíblico fala, meus irmãos e minhas irmãs, que esse jovem foi embora muito triste Não conseguiu fazer este convite de Jesus, porque era muito rico Aqui está o nosso desafio de nos desapegarmos de tudo Para seguirmos aquele que é necessário Seguirmos o coração do Senhor Jesus Que Deus, portanto, abra o nosso coração para fazermos exatamente isso Deixar para trás aquilo que não convém Para seguirmos aquilo que é luz, que é Jesus Desça sobre todos vós a benção de Deus por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Pai, Filho, Espírito Santo, Amém Amém